Tá gravando, olha o mar, o silêncio nessa casa Laura, isso é um filme de terror, é? Oxi, oxi, tá rico 1 a 2 e meia e... Oi, meu bem! Tudo bem? Gente, ainda tem eco, porque, né? Meu Deus, agora que a gente ligou o ar-condicionado dali É que o eco tá bem... Ecoando Eco, eco, eco Hoje estamos aqui, meu Deus, parece que minha voz tá mais alta Vai É o que tu fala hoje mesmo, sabe? Hoje estamos aqui pra mostrar as primeiras compras da casa nova Laura, tu já quebrou naquele dia Hoje estamos aqui pra mostrar as primeiras comprinhas da casa nova Da casa dos sonhos, da nossa casa, casa boleira Hoje a gente fez compras em duas lojas, assim, gastamos assim Quando eu penso, I'm crying E aí compramos algumas coisas A gente não tinha muita coisa, não Porque quando a gente foi morar num apartamento Era só, tipo, uma casa pequena Só eu e ele Então a gente não tinha grande quantidade de travessa De pote De copo De copo De tapaué E também a gente... A gente ganhou de maninha do pai de Laura É... E também a gente não tinha um pub, né? Que o pub requer o quê? Alguns elementos, muitos característicos Por exemplo... Copo de caveira Copo de caveira Copo de caveira é um elemento característico para um pub Gente, quando eu vi esse copo, eu fiquei apaixonada Olha isso aqui Pelo amor de Deus Isso é um incentivo a eu beber, viu, Laura? Olha essa caveira, que coisa Bebeu até ficar em casa Mas compramos quantos copos desse? Oito Acho que oito Oito copos Compramos oito copos desse Eu não vou mostrar, tipo, os oito aqui, né? Que é igual E a gente... Porque tá ali A gente vai mostrando um de casa Eu acho que vai pra trás Pra vocês verem Porque tem a coisa aqui, olha Bora Vem comigo, vem comigo Vamos Tcharam! Tá aqui algumas coisas A gente vai começar mostrando pra vocês Coisas que são de... Cozinha Mas essa é a visão De tudo Mas eu vou colocar vocês mais pra pé Gente, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês Que a gente comprou Foi esse espelho Esse espelho, ele coisa todo assim, ó Tá vendo? Ele fica em pé Pra fazer o look do dia, ó Ele gira todo, todo, todo Aí o outro lado não tem nada E é isso Foi a primeira coisa que a gente comprou A gente comprou lá no stock E foi uns 500 e pouco Alguma coisa assim Agora vamos lá Mostrar algumas coisas de cozinha Tem ainda um monte de coisa lá Porque realmente A gente comprou algumas coisas a mais Primeira coisa que a gente comprou Foi... Pote Pote, né? Muitos espelhos pra onde tá? Vai botando o pote desse aí Não, aqui só tem um... Oxi! 3, 6, 6 potes desse aqui Minha gente, esse aqui nunca é demais Porque eu soube a fazer de comida Vou botando uma armita Aí comprei transparente Ah, que é isso? Vai botar na casa as coisas que tu mostrou Aqui tem mais pote, ó De outro tamanho Só que esse é branquinho Esse é branquinho, ó Mais pote Tão muito pote Aí tem mais pote aqui É... Tem mais... Dois potes desse aqui lá, né? Porque a gente tava tirando as coisas do sábado Mas tem mais esses potes Minha gente, por que pote? Se acaba os potes, sai andando, entendeu? Então... Aí de plástico Foi esses E tem mais alguns ali Mas são iguais São tipo potes de plástico Falar em pote A gente comprou pote também de vidro Pote não Vasilha, vasilha Vasilha de vidro A gente comprou Olha, tem mais dois Seis Dois, quatro Seis potes desses A gente comprou É... Esses potes de vidro É bom porque vai no micro-ondas Entendeu? Deixa eu ver Cadê aqui pra mostrar Aí ele vem assim, ó Vidro mesmo E aí tipo assim Arroz Colocou aqui Aí com coisas só Pra o próprio pote É muito genial isso E a gente comprou seis Que a gente é exagerado, né? Seis potes A gente tem nada Que eu nem vi Você poderia desistar Ele tem quatro A gente comprou seis desse Esse é cinza Tem esse pote aqui, ó Esse aqui é um potão Tem outro aqui também Esse aqui é pra mudar o gosto Feijão Vamos lá Pra mais esses pote Mais pote Não é pote esse, minha gente Esse aqui é um recipiente A gente vai colocar a diferença A gente vai colocar batata doce E ame Mas fruteira Vai colocar fruta Não vai colocar batata doce Mas a gente comprou Uma intenção de colocar As raízes As raízes E as frutas E algumas frutas Aí a gente comprou também Esse pote aqui Não é pote Isso é travessa Olha essa travessa Ah, é bonita essa daí Olha essa travessa Olha essa travessa Compramos duas Uma pra arroz e outra pra feijão Não Feijão é redonda Esse aqui é pra macarrão Um pra arroz e um pra macarrão Agora tem isso E é linda demais Demais Isso aqui tava na promoção De R$70 Foi no Toc Stoc Esse Tava por R$35 Vamos lá Pra mais pote Mais pote Esse aqui é um pote de biscoito, né? É verdade Vou botar biscoitinho aqui dentro Aí o que a gente fez Compramos dois desse grande Três desse pequeno Esse aqui não é pra biscoito Biscoito é esse aqui A gente comprou dois desse Esse aqui vai o quê? Um vai açúcar Café E sal Nos três que a gente comprou E esse aqui vai biscoito E no outro biscoito também Isso aqui é top Coisa de cozinha ainda Coisa de cozinha ainda Isso aqui tá achando que eu sou químico? Não Isso aqui, ó No meio Vai o vinagre E entre o vinagre vai o azeite Olha que massa Aqui no meio tá por dentro E aqui é o azeite, entendeu? Vinagre e azeite Vinagre por dentro Azeite por fora Falar em potes Ainda temos isso aqui Olha isso aqui Gente Esse é o conjunto desse aqui, ó Daquele pequeno que eu mostrei Pode ser salada Pode ser salada de fruta Eu não sei, minha salada também foi muito laçada A gente também nem sabe o que é Cozinha ainda Vamos... Esse copo não Vamos primeiro Pra... Isso aqui Vá, vamos Isso aqui é... Isso aqui é... Isso aqui é... É lá de café Simples Esse aqui é pra pegar as coisas no forno Compramos preta Tábua de carne Tem que comprar uma tábua pra chumasco Esses daqui a gente vai mostrando que são... Facas yeah Facas Facas Pacas Facas Agora isso aqui, minha gente, é top das galáxias, viu? Aí isso aqui é pra misturar o café com o leite E fazer o expresso E fazer o expresso, entendeu? Aí aperta assim a matinha e vai... Aí compramos negócio de batata, de purê Isso aqui é o que, menina? Ralador Ralador, coisa de alho, espátula de requeijão Isso aqui é do limão, Laura Não é de alho não, isso aqui é pra botar o limão, espremio Ah, isso aqui é de limão, isso aqui é de alho Ó, todos pretinhos assim, ó Esse aqui é bolo Avidor de cerveja Avidor de cerveja Viu? Muito importante Quem botou isso aqui? Peneira de chá Isso foi bem chili Ela que tomou chá Minha gente, peneira de chá Mais pregador Agora pregador de florzinha Não sei quem botou isso não Coisa de fio Ó, a gente comprou isso aqui pra botar água Aromatizada, sei lá o que não chama Isso aqui é tipo É pra colocar salada de fruta Não, é pra colocar jujuba Colocar bombons também, sei lá Ó, compramos Mas o que escolheu isso aqui, minha gente? Isso aqui não é legal não, gente? Taça de vinho que a gente não tinha A gente comprou um kit vindo seis, né? Taça de vinho normal Copa americano pra cerveja Aqui é raiz, viu? Minha gente, vocês acharam que as travessas terem acabado? Compramos mais essa pra botar lasanha Compramos duas Compramos isso aqui, ó Que é a coisa mais linda do mundo Gente, é uma boleira Boleira de jogar bola Gente, olha isso aqui Coisa linda Eu vou abrir porque é isso que merece, Michael Olha o copo que Laura comprou Olha esse copo Que coisa linda A gente comprou três Ele é rose gold, entendeu? A gente comprou três Pra fazer assim o conjuntinho Gente, olha isso Olha isso Meu Deus Olha isso Michael, não brinquei com isso não Eita Bacão Michael Você achou mesmo Que os potes tinham acabado? Mas potes, pra que tantos potes, hein, Laura? Comprei mais esses potes Deixa eu saber o que vai mudar dentro dos potes Comprei esse pote, minha gente Aqui tem cinco potes Esse aqui, ó Vem cinco potes Quando você vier aqui na minha casa Você vai tomando esse copo Nesse aqui Bem chique, entendeu? Esse aqui é uma taça de sorvete Que combina Com Tu viu isso? Mas a gente vai comprar Isso aqui, Michael Isso aqui é copo de gin Copo pra tomar gin tônica, né? No caso Aí a gente comprou um kitzinho de café Que aqui vai o leite quente Ah, isso aí Isso também foi uma culpa de Chile, viu? É, aqui vai o café mesmo Esse aí vai o leite quente Aí aqui vai o açúcar Ah, é um kitzinho, né? E ali o guardanapo E aqui vai o guardanapo Muito chique Escada pro closet Pra eu poder pegar minhas bolsas Aqui vai lá no alto Taba de passar A taba de passar Compramos uma escada maior Pra limpar os vidros em cima Compramos um rodo para limpar lá os vidros lá em cima Isso é rodo aqui, ó Rodo aqui e limpador de coisa aqui Compramos esse tapete aqui Ainda falta comprar coisa de cama, mesa e banho Mas compramos esse tapete aqui pro lavabo Esse tapete aqui, ó Lindo Vamos para a parte de decoração A gente não comprou muita coisa Porque a decoração é uma das coisas mais caras Que tem Decoração Decoração é uma das coisas mais caras Então compramos duas cestas dessa, ó Pra colocar no lavabo embaixo, assim Quem viu o tour pela casa Viu que tem a pia do lavabo E embaixo tem, tipo, uma pedra, sabe? E aí a gente comprou pra colocar no lavabo Dois desses Pra pontuar, essas coisas, né, minhas cintas? Agora vamos para a parte do escritório Cesta organizadora, ó Duas cestas, uma menor e uma maior E ela é assim, tipo, de metal Tá vendo aqui, ó Ela é de metal Um lixo Um lixo Que é do mesmo, uma lixeira, né? Que lixo é o que a gente bota dentro da lixeira Aí, de decoração Compramos isso aqui Que é de cimento queimado É de cimento mesmo E aí tem o dia da semana É o calendário, né? O calendário moderno é esse Que a gente vai trocando as pedrinhas, assim Todos os dias Você tem que trocar todos os dias Eu não, quem vai atualizar vai ser você É se você é responsável Aí, do mesmo material que é cimento também A gente pegou esse porta-caneta Pra colocar, pegou dois Porque a gente tem muita caneta, menino Isso aqui, gente, olha isso Olha Que Laura comprou É dourada a areia de dentro Olha isso aqui Isso foi caro, minha gente Foi cem reais Aí compramos Gente, olha aí É uma baleia do nada É um separador de livros É um separador de livros Do nada É um separador de livros de cobre Gente, isso é cobre É massa, é irado É lindo É perfeito Tipo assim, sabe? Esse aqui foi o que escolhi Que foi caro pra caramba Um separador de livros De xadrez, né? De peças de xadrez A gente comprou na Talkstock esse Isso foi o que a gente comprou hoje Tudo hoje Amanhã a gente já vai comprar outra coisa Amanhã a gente vai atrás de... Tem sol, toalha Tudo que eu falei pra vocês Aquelas coisas Mas é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Das nossas comprinhas A primeira, né? A primeira As primeiras Foi a primeira coisa que a gente comprou Aqui pra casa Aí a gente foi aos poucos Estamos indo aos poucos Mas estamos comprando as coisas Que a gente realmente quer, né? Que é um pouco mais caro Mas... Pote, potes e potes Mas é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado De acompanhar toda essa nova fase Os vídeos de maquiagem vão voltar Vou fazer vídeo de make Já comenta aqui embaixo Que você quer ver Nosso novo espaço Make no pote Pote no make Make com pote Ah, minhas make nos pote Ah, antes de você ir embora Se você gostou desse vídeo Clique em gostei Se inscreva no canal Comenta aqui embaixo Sugestão de vídeo O que você achou Vai lá pro Instagram Um beijo E eu te espero Comigo sempre Tem mais pote ali Gente, eu vou mostrar pra vocês verem E ali é pote É pote com força Quem quer pote? Bora vender pote Aqui, Lalissa Ai, meu Deus Como é que eu vou? É pote pra consular Bora pôr Pôr, 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 pôr Gente, faltou mostrar uma coisa com vocês Minha caixa de ferramenta Michael comprou ferramenta Comprei uma caixa de ferramenta Eu vou usar, viu, gente? Caixa de ferramenta E esse... Esse pote... Como chama? Vasilha Essa é uma vasilha que adaptou, né? Essa a gente comprou duas A gente comprou duas Uma pra colocar remédio E a outra pra colocar ferramenta E é isso, agora sim Tchau pra vocês Acho que eu gostei tudo, né? Esqueceu Só uns pote que tem mais a língua Pode Só pote